Rede de TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. Nos últimos dias aumentou a procura pela justiça eleitoral aqui no Rio Grande do Norte. Apesar disso o TRE considera o movimento normal com quatro ações eleitorais para julgar. Na reta final da eleição cresceu o número de ações e representações. Ontem a coligação do candidato Henrique Alves do PMDB pediu na justiça a cassação do registro do adversário Robinson Faria do PSD. Pelo uso de perfis falsos ou alugados em redes sociais para atacar o candidato do PMDB. O processo já está na corrigidoria eleitoral. Junto com ele estão outros três. Ao todo foram quatro ações nessa eleição. O volume maior foi de representações 228 e 118 representações com pedido de liminar. Isso é a democracia. Você procura o judiciário para resolver. Aliás o judiciário é um grande gestor. Porque qualquer coisa que tenha, qualquer conflito, o judiciário está aí para resolver. O volume de ações é considerado normal pelo TRE e a justiça tem conseguido responder dentro do prazo. Todas essas três ações que estão aqui na corrigidoria, inclusive, já estão com despacho no mesmo dia que subiu, que eu tive oportunidade de despachar imediatamente. A gente está esperando o retorno, que o prazo sempre é 24 horas, e eu estou esperando o retorno para dar prosseguimento às respectivas ações. A gente esperava já que realmente fosse aí essa procura maior nesses últimos dias.